Fala galera, vocês estão de volta com mais um Fallout 4 e eu tô aqui, ó A gente tá aqui já assumindo meio que o papel mais sério do Do instituto, né? Somos o sucessor do Do show Caraca, cara Tente o Flamass Fusion Isso aqui, por enquanto, eu não vou fazer nada, por enquanto, não Cara, se a gente informar em Irmandade Eu vou chegar uma hora da decisão, eu não sei o que que eu vou fazer E aí E aí E aí E aí E aí o caça o romp no kit ficou muito esquisito o caça o caça O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tá, a situação aqui é... Você vai botar o grandão para funcionar? O que a gente vai fazer, gente? Bem... Ah, mas acho que é aqui, ó. Acho que tá... Próxima armadura... É isso aí, olha lá. Vamos ter 45 só de torço. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora ele consegue. Vamos lá. Vamos lá. Gente... Vamos lá. 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 Tá louco. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá para cima. Vamos lá. 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 Vou mostrar o caminho todo Está doido Ah, é, né? Então vem cá Isso aí Ah 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 Meu filho, é você? Ah 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 A gente tem roupa de cor aqui pra fazer o uniforme inteiro, cara. É o rabinho bugando. Beleza, vamos levar essa armadura aqui de volta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah tá, não, esqueci, não tinha uma perna. Tá certo. Vamos lá, vamos lá. 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 Vou colocar isso aqui Ainda não consegue Eu quero fazer uma coisa arriscada aqui. Deixa eu ver... Deixa eu ver... Vamos lá... É aqui que eu queria marcar... Deixa eu ver... E... E... Tem dois ali Vamos ver se ainda tem alguma coisa aqui Ah, tá aqui Nossa, na primeira Antes de você entrar, meu doce Eu tiro Amato T51 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 Um animal. Um animal. Um animal. Eu não sei o que a gente vai fazer. Eu não sei o que a gente vai fazer. Eu não sei o que a gente vai fazer. Eu não sei o que a gente vai fazer. Eu não sei o que a gente vai fazer. Eu não sei o que a gente vai fazer. Eu não sei o que a gente vai fazer. Eu não sei o que a gente vai fazer. Eu não sei o que a gente vai fazer. Eu não sei o que a gente vai fazer. Eu não sei o que a gente vai fazer. Eu não sei o que a gente vai fazer. Eu não sei o que a gente vai fazer. Eu não sei o que a gente vai fazer. Eu não sei o que a gente vai fazer. Eu não sei o que a gente vai fazer. Eu não sei o que a gente vai fazer. Eu não sei o que a gente vai fazer. Eu não sei o que a gente vai fazer. Eu não sei o que a gente vai fazer. Eu não sei o que a gente vai fazer. Eu não sei o que a gente vai fazer. Eu não sei o que a gente vai fazer. Eu não sei o que a gente vai fazer. Eu não sei o que a gente vai fazer. Eu não sei o que a gente vai fazer. Eu não sei o que a gente vai fazer. Eu não sei o que a gente vai fazer. Obrigado. 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 A gente chama ele para... Tá. Saindo daqui... Não é para cá que eu queria vir não, mas tudo bem. Certo. Puxa. O que é sua história, Edgar? O que é sua história? 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 Vamos lá. 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 E aí a gente vê tudo caindo E aí 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 Acabei com eles E aí E aí E aí A gente tem mais coisa aqui para cima. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Pronto. Vamos acabar com o bicho Traz uma cara de arma Isso aí vai na rua Para o lado de cá Vamos lá 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 Vamos lá